Lamego bola pro Cebolinha, correu bem aí, tomando com o motor, velocidade, derrubando Pênalti, pênalti, não é! Pênalti, pênalti, não é! Pra mim, claramente, pênalti Pênalti contra o Goiás Marcos Coelho Na minha frente, Cebolinha passou em profundidade para o Lucas que avançou E ele foi atingido pelo Edu, zagueiro do Goiás Pênalti marcado Não sou duas vezes o Paraná sabe, Pereira Sampaio Flamengo pode abrir o marcador 0x0 para o Gargastro Gel Vamos chegar agora a 7 minutos do primeiro tempo no Maracanã Quinta rodada, Campeonato Brasileiro Pedro, o artilheiraço, aço, aço do Mengão O juiz vai autorizar a cobrança Com a direita das cabelhas de rádio Pedro, trabola, apontou É pelo Mengão, atira ao guardão Flamengo Gozão Do Flamengo Pedro, é do Mengão, queridão, tem goção de montão Pedro Pedro em campo não tem macar em branco Sete minutos do primeiro tempo Quinta rodada do Brasileirão Arrebenta, Mengão Arrebenta, Mengão É do Flamengo, do asfalto, do morro de Deus E do povo do meu coração Viz que rubro negro não tem pra ninguém Flamengo Galala, 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 Goiás Barato é bom, barato é bom É do Mengão, o curu comido, o maracanã Caracaragorati Flamengo Foi bem obrigado, Mengão Queridão do coração Mengão tem um Pedro Goiás É gol no futebol É gol no futebol Com Pedro e Campo não tem placarinho branco Não tem mesmo É verdade Pedro Eu queria continuar com esse entusiasmo Só que aí quando a fase é ruim Algumas coisas são inexplicáveis O Pedro bate na bola com o pé direito Antes dela ultrapassar a linha Ele já leva a mão na coxa De tal forma que nem comemora Conseguiu deslocar o goleiro Marcelo Rangel Mas sequer comemorou Está à beira do gramado recebendo atendimento Nitidamente sentiu a coxa direita Momento preocupante Vai tentar voltar Pedro fez o gol mas está sentindo a coxa direita Vamos observar os próximos movimentos do atacante 1x0 Flamengo e quer mais Colocou pelo Flamengo Botou na frente Tocou para o Everton Ribeiro Vira na ponta Flamengo atacando Caiu para o Wesley Cruzou a boca do gol Fecha Bruno Henrique Tenta na cabeçada Na primeira não dá Na segunda pica no terreno Cai para o Arrasca Ele toca na cabeçada Movimenta para Pulgar Rola a bola para o Flamengo Agora para o Leo Pereira Para o Lucas da canhota Brata com a bola dominada Na intermediária O adversário soltou Para o Bruno Henrique Tribulou do primeiro Tribulou mais um Voltou para o Everton Ribeiro Contorna mais um Entrega a bola pequenininha Deixou para Vitor Hugo Saltou para o Cebolinha Cruzou a letra E em bolaço É bolaço do Flamengo É a Bertão Ribeiro De letra Gol do Flamengo É a Bertão Ribeiro Com emoção de montão Bolaço, bolaço É a Bertão Ribeiro De letra A galera Aos dois minutos Do segundo tempo Pra verdade Dar um pra cá O Flamengo Do asfalto Do povo De Deus Do povo Do meu coração O Flamengo Não tem pra ninguém Flamengo O meu dedo é só Flamengo O que é isso? O Flamengo Até morrer O que é isso? O Flamengo Até morrer Flamengo Alá, 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 alá Goiás Talento faz a diferença Tiago Vera Total, Penedo, golaço aqui no Maracanã Posição legal Cruzamento da esquerda E aí o Everton Ribeiro que estava cercado pelos adversários Com um talento total de letra Deu um toquinho pra tirar do goleiro Marcelo Rangel A bola foi no canto esquerdo Bolaço do camisa 7 do Flamengo Everton Ribeiro Teve gol no início do primeiro tempo Gol no início também do segundo tempo Flamengo 2 a 0 Pra Carmen Leveson Abre a ajuda Abre a ajuda Abre a ajuda Obrigado.